Nós estamos aqui no meio da Floresta Amazônia, com os nossos alunos, professores e o Robert, que é engenheiro florestal e agora ele está detectando algumas sementes, conversando com os estudantes aqui, explicando para eles. Aqui o nosso cacique Jacaju, acompanhando. Um momento importante, né Jacaju, aqui para vocês, né? É uma oficina prática no campo, né? Muito importante. Os alunos estão acompanhando. Apargurido. Isso. Passa, que avisa, se estiver vendo agente. Nós estamos cancantes, papo. Isso. Está se explicando aqui, como é que é aqui dentro da Amazônia, né? Tipo de avos. Esse aqui é iracadio. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Tá grande. Vamos olhar o tamanho dessa árvore que eles estão relacionando aqui. Esse aqui tem a formiga que mora na folha. Esse aqui. Esse aqui, ele tem uma simbiose com as formigas. Ele forma a base da folha. Forma de uma casa. Eles organizam dentro. E ela protege a árvore contra cuidadores. Se você mexer com ela, ela... A formiga sai e... Já tá. Essa aí... Tati é o nome da formiga, né? Como é isso não? Tati. 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 Essa aí também faz o remédio. A diarreia. É um índio, né? Essa aí também serve de remédio para a diarreia. É um índio, né? Tem muito maribondo aqui. Tá explicando. Estamos aqui ouvindo também o canto dos pássaros. É uma área que só os nossos indígenas conhecem muito bem. E eles têm um cuidado e um carinho muito grande na parte de preservação, né? Por isso que temos aqui os guardiões da floresta. Que é para guardar a floresta contra os invasores, contra os madeireiros, né? Aqui também é o momento, as crianças aproveitam para fazer o seu lazer, né? Diferente do lazer da cidade, né? É assim, as crianças brincam. Sobem nas árvores. Aqui a professora Catarine. Pode tirar a foto dele, senhor. A professora acompanhando. Que tipo de semente é essa daí que vocês estão olhando aí? Essa é a sementinha de cipó. Olha aqui. Olha aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse. Esse é o cipó que a gente está se referindo. Esse tem caixa amarela? Cadê? É, a folha dele lá é semelhante. Ele era assim. Tipo um vira. Olha. Olha o tipo de cipó que eles estão apresentando aqui. A semente do cipó. Olha aqui. Olha o Chiquão fazendo uma demonstração como é que o Pássaro canta. Olha professora. Aqui. E Catarina. Aqui agora. Olha. Só para a Messias. Ele é a raiz dessa. a família da costela de Adão que lança as raízes, ela cria, ela vai subindo e ela lança as raízes, as raízes aéreas. O que seria isso aqui? Seria o que? Jato? Está aparecendo aquele jatobar, mas, ou não? Não sei. Vamos botar lá na coleção, a gente faz análise. Esse é o pente de macaco que você está mostrando aqui. Isso é muito conhecido aqui no Maranhão, o pente de macaco. É uma madeira branca, mais leve, que só faz peste, jangada. É a família das lecitidáceas, que contém a castanha do Pará. E a diferença é que essas aqui já tem uma tampinha que solta. A castanha do Pará não tem a tampa, ela tem só uma coisinha, então ela carrapata. Não é que ela vai soltar, ela não abre aquela tampa. Na floresta, aqui é uma... foi mexida, né? Um tempo, dez anos atrás. É romal, madureiro. E depois a gente fez até melhoramento da sete aqui, né? É só para a gente ver, assim, a paisagem, né? A gente acha alta, mas aquela bandeira de leio que foi coçada, né? Também feio, maçarambuba, né? E outras espécies. Cumaru também. Mas ainda tem uma sobrazinha ali ainda, cumaru, né? Tem na beira da estrada ali. Então, aqui é uma área que... é... é uma área nativa, né? Só que nunca pegou fonte. É... e quando foi recente, o pessoal da prefeitura, né? Criou madeira para fazer a ponte lá. Criou fonte. E a gente veio tirar a gente, né? Criamos muito bem. Não pegam madeira aqui, né? Para fazer fonte lá. Por isso que fez esse racional tudo. Então, é assim, é uma área já... uma área ainda nativa, né? E tem muita ainda espécie de massa, assim... Cimento do Itaí. Essa área aqui, tem mares do Itaí. Tem pago, né? Aí tem também outros filhos que vêm. Tem de açaí também. Um brejo, né? Guarapé. Aí tem muito Itaí aí. Então, é isso. É aonde vem caça também. Porcão sempre vem por aqui, passe por aqui. Porcão sempre vem por aqui, né? E é isso. Aí vocês vêem aqui, né? Vai dar muito pássaro ainda. Por aqui é a... Camarapé. Já tem por aqui. É lindo. Tem um pouco a minha colocação. As necessidades. Qual seria o nome desse aí? Bom, essa aqui não sei, mas ela... A característica dela, ela tem essa parte aqui. Então, só uma abelha maior que consegue levantar essa tampinha e fazer a polinização. A polinização do Imbiro. É. Como é que é o nome desse aqui? Como é que é o nome desse aqui? É. Caxi. 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 Muitas vezes não conhece o que tem. Mas aqui a floresta. Cadê a professora do Português? A floresta, cada árvore é como se fosse uma letra no alfabeto. E aqui tem um alfabeto muito grande, mais de 300 espécies, então essas árvores vão escrever uma história. Tem o Angelim, o Andiroba, tem o Bacuri, tem a Beira, e assim vai. E cada uma dessas, como a gente viu de manhã, tem sua história, ela tem uma coisa diferente. Aqui é o meio da mata amazônica, olha aí o tamanho dessa árvore. Olha, era dar só uns 40 metros, a copadeira lá em cima. Chegando mais uma turma aí, olha só. Aqui tem um alfabeto muito grande, mais de 300 espécies. Então essas árvores, elas vão escrever uma história. Então tem o Angelim, o Andiroba, tem o Bacuri, tem a Beira, e assim vai. E cada uma árvore dessas, como a gente viu de manhã, tem sua história. Ela tem uma coisa diferente. Ou ela é comida do jabuti, ou ela é a flor é da comida do diabo. E assim faz essa história grande que é a floresta. Iracadio olhou aqui, ele contou um pouco de como essa história desse trecho foi, né? Que teve essa vitória de madeira dois anos atrás, mas voltou muito a Imbaúba, né? Acho que abriu, e ela gosta de sol, então tem bastante Imbaúba. E a gente vê assim aí, já mais a mata fechada. A gente pode dar uma olhada para lá. Aqui foi o pé de turubá? Não, foi ele. A gente pode dar uma olhada para lá. 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 Obrigado.